Música Está livre E vamos remover isso Como se sente agora? Não conseguia fazer isso Chamo-me Elina Sambo Sou filha deste ministério E semana passada Faço dois dias hoje Caí dentro da minha casa Escorreguei De repente caí Tive uma Fortuna no braço Quando fui para o hospital Será que parti o seu osso? Me puseram um gesso Desde aí até Hoje Nem conseguia dormir Noite e dia Só dormia de um lado Passava noites sentados Por causa de dores que eu sentia E cheguei aqui na igreja As irmãs que estiveram ao meu lado Aí sentados Acompanhavam o meu sofrimento Do jeito como eu Mexia o braço Mas Estive na fila Da cura e libertação Pai apóstolo O norcutano Chegou Me tocou E me libertou E não estou a sentir Nada agora Apenas estou a sentir O peso do gesso Os dores que eu sentia Não estou a sentir Já consigo Mexer o meu braço Eu não fazia isto Não fazia isto Só ficava com o braço No mesmo sentido À noite ao dormir Dormia assim Até amanhecer Com isso eu agradeço a Deus Que enviou o céu Enviado O papá Honorio Kután Para vir nos libertar E nos curar Hoje Recebi a libertação Cura e libertação Na minha vida E na vida Da minha família O pai apóstolo Tem me ajudado Muito na minha família Meus filhos Netos Sempre Papá apóstolo O mesmo problema Aconteceu com o meu filho Três meses atrás Ele não caiu Mas sim Foi um acidente Aquilo era o espírito De feitiçaria Mas já acabou Vai com o seu filho Estão libertos Vai Amanhã vai remover Essa coisa E Deus Do pai apóstolo Eu Deus vivo Sempre está comigo Está com a minha família Eu Louvo Esse Deus Sempre Eu agradeço O pai Honorio Kután Que Deus Lhe abençoa Lhe protege Lhe dê mais Mais Anos de vida Estou muito feliz Estou muito feliz Mesmo Hoje Vou dormir Um sono Que Atrás De 12 dias Eu não dormia Não sabia O que é dormir Hoje vou dormir Me sinto muito feliz E livre E livre Música Amém.